O assunto é o Zé Nemuri, Bukhar, Rató. Rafaim participa em Iadias Nateles, Instituto of Education Badalatolo e a Salão Esperança, Elem Loi Dili. Liber máximo o partido conto, Nihateten, conto o fofiatomago presidente da república, onde usa a incompetência do Constituição, RDT Liharuka, a tobele forte decisão, onde a cota impasse político e herailaram. Tore Nemuri, conto mais pronto a tofilaba eleição antecipada, cada que nem a decisão de a que rode soluciona o impasse político, né? Bukhar, Rató. Se o presidente da república decide eleição antecipada uma dissolução, quanto pronto? Conto pronto a tofilaba eleição antecipada, mas a postura foi ainda? Você concorda? Você, eu não entendo, mas não soube, mas a THEY quase não é só a opinião, então a gente com a ideia de que o presidente vai conseguir presidente. Nós não temos, mas a pessoa é o presidente do Alemano. Você, o conselheiro máximo, você pode simulapar o contato com a comunicação política? Você é líder, líder político civil? Quando o convite, o presidente era assim, o Partido Conto vai ter uma honra, mas o Conselho do Estado, a minha serra em Icoslil, Icoslil, mas é o Conselho do Estado. Então, o Conselho do Estado é muito importante, o presidente vai ter uma honra de direção para o povo Timor-Leste, então o presidente era assim, você decide. Parece que é uma lobby, agora o Partido Conto, mas o senhor é uma lobby, com a comunicação política. O Partido Conto, o Partido Conto, o Partido Conto, sempre a dia com o Emototo, então o todo tem sentido o Estado, não é? Também ainda não é, o povo não é, nós temos a honra política para o exército, não é? A honra política, a honra é, a honra é, a honra é, a honra é. Hoje, por um boche, não é negocio, não é uma senhora no contato? Não é, lá é, agora o serviço, a plaga é o serviço, a honra é a honra, a honra é a honra, o todo, lá é, Timor não começa a trabalhar em Pahimalo. Enquanto o presidente da República Francisco Loutras Louolo, é um diálogo ao Partido Político, o hamra, sociedade civil, comissões religiosas, o líder nacionalista, líder histórico, o Syrol Карu, o Arango Sinhá require, e tolou um sanulo fulano fevereiro, não se continua o diálogo com a entidade selo, a tovela reta a solução dia com a situação política atual. Lolita Cabral, Tito Livio, Díamon.